Tião, tião, o candidato do povão Macaco, tião, o candidato, o candidato do povão A Constituição certamente não é perfeita Ela própria o confessa ao admitir a reforma Quanto a ela, discordar, sim Divergir, sim Descumprir, jamais Aprontada, nunca O Macaco não fez uma promessa que ele não pudesse cumprir Uma coisa boa para o político brasileiro é ser preso antes de assumir o poder Porque aí é mais difícil de roubar O quase homem que é perfeito para explicar o mundo da política Onde você tem quase personagens Hoje muitas vezes a gente reduz a democracia ao voto Eu acho que importante a democracia é a liberdade Inclusive a liberdade de votar um macaco tião O que você tem mais difícil de fazer? O que você tem mais difícil de fazer?